Salve, salve galerinha do canal, um videozão hoje totalmente diferente Hoje, que eu já tinha dado spoiler no vídeo anterior, que eu tava caçando o motor pra 99 Tinha um motorzinho que tava nessa turdezinha Eu quis gravar ela no canal, eu já trouxe alguns takes pra ela, pra vocês aí O que vocês acham aí, do motorzinho desse aí, no nosso projetinho da 99 Parte de baixo, da 125, que é as 2008 E a parte de cima, da 160 É o que ia combinar com o projetinho, né? Nosso projetinho aí, é toda Frankenstein, né? 99, com 160 O motorzinho também ia ficar bacana no nosso projeto aí, hein? Ficar bem diferenciado Cabeçotão aí, da 160 Só que ele tá todo mexido, não sei se vocês estão dando pra reparar aí Que o cilindro dele é bem maior É aquele cilindro Brigg Broca, o motor já tá todo pronto Ele tá com quantas cilindradas, parceiro? 245 O que vocês acham, família? Eu tô tentando negociar com ele aqui, mas Tá difícil sair, ó, a mangueira saindo por fora Depois não é pra fazer um Hero Keep Mas, tô trazendo aí só pra vocês deixarem nos comentários aí Pega ou não pega esse motorzinho pro nosso canal? O que vocês acham? Vou soltar o vídeo hoje aí Vou deixar vocês comentarem aí E negociar com o parceiro aqui Eu fiz minha proposta Se ela aceitar Vamos ver Motorzinho é bem bacana Falta fazer o escape Eu já vou mandar lá pro motocar escape Fazer o escapamento Daqui umas duas semanas Foi o vídeo que vocês viram anterior aí E ele já vai fazer o escape Com a curva em cima desse motor Aí falta ajeitar um carburador top Pra pôr no projetinho Então é isso aí, família É, deixa o like aí Comenta aí o que vocês acham aí Do novo motozão Pra nossa montadinha Ver se eu consigo tirar uma foto aqui Pra pôr de capa, né? Ai, ai, ai Tá difícil Aqui vai ficar bacana Vai pegar o palhozinho e o motozão Então é isso aí, família Se inscreva no canal Deixa o like Link do WhatsApp aí no Na descrição do vídeo Grupo do WhatsApp aí Então é só clicar aí E entrar, beleza? Bora, bora, família